Coração, feche os olhos, contraliza a respiração Lê, 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 lê Pense na pessoa que você mais ama Imagine ela do seu lado Te abraçando, te dando carinho Te abraçando, te dando um abraço Pense no melhor dia da nossa vida Eu pensei O dia que minha mãe é um abraço forte naquela cama, tá ligado? Naquele cubículo, tá ligado? De madeira mesmo Eu pensei em tudo isso E me emocionei Pense no melhor dia da nossa vida Acredite em mim Ainda não este aí O melhor está por vir Depois dessa frase Eu imaginei Eu falecendo Sendo enterrado por todos meus entes queridos Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? O céu é enterrado por todos meus entes queridos E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá Que sobe uma alma, meio estranvante, pá Indo pro céu Que eu reencontrando minha mãe O melhor estava por vir O melhor estava por vir mesmo, tá ligado? Porque eu reencontrei minha mãe E pude dar aquele abraço de novo O melhor está por vir Acreditar em sair É, moleque, é assim Relaxa e somente Não pense em nada Ei, nada Ei, nada Por quê? Porque eu estava pensando Que eu estava sendo louco Eu falei, caralho, eu não uso droga Eu não bebo muito Eu não fumo cigarro Deus O que está acontecendo comigo, cara? Minha mente não pode ficar sem surta De um jeito Do nada pra agora, tá ligado? Aí Deus falou pra mim Calma, amigo Fica tranquilo Nada é em vão É que nem essa bituca de cigarro aqui, ó Do Celso Vou pegar do chão Nada é em vão Se ela está no chão Foi porque eu permiti Ninguém pode tirar ela daqui, tá ligado? O que acontece? No coração do MC da Leste Mais conhecido pela família Como Daniel Pedrino Sera Pellegrini Susjeitou ao Jaú aquele regime Respeitar aquela bituca Você sabe que é isso, moleque? Você sabe que é isso, menina? Você respeitar um ser que não é vivo Eu aprendi, tá ligado? E eu sou feliz por isso Por isso que hoje eu estou aqui Por respeitar todo mundo Até aquela bituca que está no chão Até quem não é funkeiro Até quem critica o meu funk E critica os meus amigos Que são funkeiros Que estão na luta dia após dia Eu nunca imaginei que eu ia falar tudo isso Tá ligado? Através do microfone Mas Deus e meu pai Rolande Ribeiro Pellegrini Me ensinou assim Eu nunca vou fugir da guerra Eu sou sujeito homem E se Deus me permitiu Tá aqui Junto com essa bituca Eu vou tá, caralho É que nós estamos É que nós estamos É que nós estamos